Gerente Blade na área, hein? Hoje teremos uma nova experiência e eu tô com uma pessoa que eu tenho muito amor e carinho aqui, que é meu filho, que tá filmando, o cameraman, câmera jovem. Hoje a gente vai fazer uma... Teremos uma experiência diferente. Tem algumas pessoas que compraram um apartamento lá no Parque Novo Mundo, que é um empreendimento lá na Zona Norte, divisa Zona Norte, Guarulhos e Zona Leste. Com essa experiência, o pessoal queria pôr o Blade. Tava falando com um cliente que comprou recentemente indicação de uma outra pessoa. Nossa, Blade, lá no nosso projeto vai ter roof top. Como será que é? Eu falei, meu, eu consigo te levar pra ver o roof top de um outro projeto pronto. O que você acha? Ele ficou em êxtase, ficou em êxtase. Ficou muito feliz. E aí hoje é o dia, né? Vamos levar ele lá pra visitar. Lembrando, gente, só a equipe Blade consegue isso, hein? Já sabe, né? Então, se você puder comprar, se você quiser comprar, quiser, enfim, conhecer mais, tirar dúvida, equipe Blade. A gente vai lá agora, encontrar o pessoal, subir pro pessoal conhecer, vai ver como que vai ser a obra, como que vai ser a entrega. É um projeto com alguns detalhes diferentes. Porém, essa vantagem do roof top, eles vão ter essa experiência aí e vocês vão estar acompanhando junto com a gente. E se você já comprou um apartamento, se você não comprou um apartamento, quer conhecer, quer ter essas experiências aí, chama e bora, porque o gerente Blade tá na área. A procura de gerar sempre uma experiência, proporcional a uma experiência diferenciada. Tá bom? E não se esquece de curtir esse canal, hein? Porque, ó, essa experiência aí é pra poucos, hein? É pra poucos. Aproveita. Tamo junto? Até mais. Acompanha aí, hein? O bacana da experiência que nós teremos, ó, vai ser nessa torre aqui da frente, aí, vira aí. Ó, a Yanhamelo, olha o monotrilho aqui à esquerda, né? Não tem como não falar que não tá o monotrilho. E logo em frente, você vai ver aqui duas torres. Olha como é uma torre de vista livre. Olhando hoje aqui, ó, você consegue ver torre de vista livre. E você vai ter duas torres. O lado direito é a torre A, com sacada. E o lado esquerdo é a torre B, sem sacada. Se eu não estiver enganado, nas duas torres tem roof top. Porém, eu vou verificar lá, e aí eu vou levar o pessoal pra visitar. Se você tá querendo comprar aqui nessa região, a gente tem unidades ainda. Aqui tá pronto, tá? E a gente também tem unidades que tá em fase de obras. De repente, se você quiser parcelar a entrada. Enfim, cada projeto tem a sua característica. Me chama, que eu vou te explicar a característica e as facilidades de cada um. Tá bom? É esse projeto aqui, ó. Que bonitão, ó. Bem legal, hein? E aí do lado, ó, você já vai conseguir ver os outros. Lembrando, atendimento só com agendamento. Equipe Blade. Pode filmar aqui, pode filmar. Atendimento só com equipe Blade, tá, gente? Se não for equipe Blade, nem vai. Nem vai, as ideias. É aqui, ó. Essa outra fase aqui tá em obras. E aí a gente tá organizando os agendamentos. Tá bom? É nóis. Tô ansioso, hein? Tô ansioso. Esse vídeo é diferente hoje, hein? Vou colocar o microfone urgente. Oi, tá muito bem? Vem, vem. Tá bem? Tá bem, garoto? Oi, porque eu sei que não tava lá. Eu tava muito. Meu filho. Que legal? O Lucas. Bom dia. E aí, eu falei, eu falei, eu falei, eu não tava lá. Vai vir mais gente? Tudo bem? Tá bem, gente. Ai, tá muito forte. Fala galera, tudo bem? Gerente Blade na área. Tô aqui na Zona Leste de São Paulo, hoje numa experiência diferenciada. Já comecei aqui, falei pra vocês. Tô com o meu filho, meu... meu filho preferido, número um. Preferido não, pelo amor de Deus. Se os outros ouvirem isso, mas é pequeno ainda. Galera, hoje a gente tem uma experiência bacana no oratório, ó. Oratório. Esse menino aqui vocês já conhecem, né? Depois eu mostro pra vocês. Depois eu vou contar todo o contexto durante o vídeo, mas olha a gangue que eu tô aqui hoje, hein? Ó. Tô com esse monte de gente aqui pra visitar a unidade. As autorizações já estão tudo ok. E agora a gente vai entrar pra conhecer. Só acompanha, hein, gente? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, pode ver, gente. Pode ver. Todo mundo tá olhando também. Fique em paz. Tudo curioso também. Sempre fica fechado. Aqui, ó. Podem olhar. Tem que encostar aqui pra vocês olharem. É o Pet Care. Pra quem tem animalzinho, tudo. Ah, lá no meu tem? Eu não lembro. Vocês têm que lembrar o que tem nos de vocês aí. Eu não lembro. Legal, legal. Toda vez, no prédio, vai ter o hall social. Sempre são dois. Nessas torres de dois dormitórios, sempre são dois. Então, você vai ter aqui o primeiro hall, que é o mais fácil, finais do 12 ao 7, ou do 7 ao 12. e lá é do 1 ao 6. Então, você vai ter essas duas fases de entrada. Se a sua unidade, de repente, for pro lado de lá, vocês lembram que no meio tem uma escada de emergência? Então, ou você entra por aqui e passa pela escada e vai, ou você já entra pelo lado de vocês mesmo. Tá? Sempre vai ter banheiros aqui embaixo, tá? Normalmente, é pro pessoal que vem fazer toda essa organização, zeladoria, tudo, é pra eles. Mas eu acho que os moradores podem usar também. Bom dia. Ó, cachorro do outro lado, cachorro desse lado. Aqui já é o segundo hall social, tá? Nós vamos subir nessa torre aqui. Eu só tô mostrando pra vocês mais aqui, pra vocês entenderem mais aqui, tá? Salão de festas, normalmente, ele fica perto, próximo da churrasqueira. Pode olhar aqui, ó. Salão de festas. Bom dia. Oi, tudo bem, quarentiano? O acabamento é igualzinho, gente. O legal é que você já consegue ver isso aqui lá no de vocês. Tem alguns... Já dá pra ver. Exato, a parte de pintura. Oi. Não lembro. De canto. É estilo esse canto aqui. Se vocês olharem... É daquele ou daquele? O... O... Salão de festas, normalmente, ó, ele tem... Ele pega meio que uns quatro apartamentos, tá? Você tá vendo? Ele começa ali, ó. É tudo isso aqui, ó. Esse fechamento aqui, eles entregam já com esse fechamento de privacidade. Depende que vão fazer alguma coisa em casa, no... Ah, vou fazer uma festinha mais privada com meus amigos. Vocês podem baixar com persiana e ficar lá dentro tranquilo. Tá? Isso é legal. Sempre vai ter essa cortina aqui, a construtora já entrega desse jeito. Exato. Não é nada a mais que vocês têm que pagar, tá? Nada a mais. Aqui, ó, uma coisa que fica sempre próximo. Salão de festa ao lado da churrasqueira. Tá? Sempre fica próximo. Fica próximo. Exato. Aí, ó, aqui tem mais unidades garden, ó, aqui embaixo. E aqui, ó, lá em entrada de veículos e já tem o estacionamento, as poucas vagas de estacionamento. Tá? Nesse caso aqui, as unidades têm unidade com estacionamento, tá? Com vaga. Nesse aqui tem. Lá no de vocês não vai ter nenhum. Tá? Qual é o seu nome, chefe? William, aí o seu? Kelly. Kelly, prazer, tá, gente? É, ó, legal isso aqui, ó. Se pegar o sol da manhã inteiro aqui, ó. Eu tava vindo gravando, tava mostrando que é vista livre. O de vocês lá, vai... Aqui é vista livre. Tem lugar lá também que vai ter vista livre também. Bora. Gente, pode ir perguntando, tá? Aqui, ó, essa área, a construtora entrega com mesas e cadeiras, tá? Eu não sei onde está, mas a construtora entrega. Entrega. Já entrega, tá? Então é uma... Já fica tudo montadinho aqui pra quando você achou a churrasqueira já montada. Depois, normalmente, eles colocam uma geladeira ali. Aí vem também o móvel. Isso, o armário. Isso. É bem legal isso aqui, gente. Entregou. É recente. Entregou recente. Você vê que tá o pessoal mudando, tá tudo nessa... Vocês vão... No começo de vocês vão ver a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui, gente, ó, são mais fases que tem. Essa aqui é a única fase que a torre fica paralela. Eu acho que é a palavra certa. Paralela. Porque as outras fica uma do lado da... É, fica perpendicular. As outras ficam uma do lado da outra. Uma aqui e a outra aqui. Pega as duas frentes do terreno, porém, lá não tem entrada. Somente aqui. É uma entrada exclusiva, a única, tá? Ali já é a torre B. Também tem lá outra churrasqueira. É mais disso aqui. Só que lá é uma torre igual a de vocês. Olha lá, o pessoal fazendo reforma, o cara fazendo gesso, tudo, ó. Líder, essa divisória aqui, lá é uma baixa, aqui é outra. Exato. Essa divisão, um empreendimento, essa pessoa daqui não pode ir pra lá sem autorização. Igual, então vai ser na conquista e na conquista. Exato, exato. Eu não sei se vai ser em grade assim ou se vai ser em muro. No projeto, mostra grade. Então é grade também. Você vê que é privativo, os cachorros brigam aí um do lado, o outro do outro, mas não conseguem um ir pra lá. É normal, cachorro faz isso mesmo. Alguma dúvida, galera? Ninguém, nada? Toca. Vamos lá. É bom pra você só perguntar pode ter cachorro? Pode, ó. Olha os cachorrinhos. Ó, tem mais ali, olha que bonitinho, pretinho. Eu não sei qual que é o final. E a vegetação que a construtora coloca, isso é legal. aqui, ó, 209. Vai ser do lado de lá. Então a gente sobe nesse aqui e aí a gente travessa pela escala de emergência pra vocês poderem conhecer também. Ó, isso aqui é bem semelhante, tá? Normalmente. Ó, um elevador aqui e outro ali. Eu não vou nesse aqui não. Deixa eu ver. Eu não vou nesse aqui não. Tô fora. Tem medo nem? Não? Tá meio aberto aqui? Nunca vi o elevador meio aberto? No teto. Tá? Forro. Por quê? Normalmente no último andar, por ser do lado, o último andar já é a cobertura, a próxima, embaixo da cobertura tem a parte hidráulica que recebe chuva e aí os canos passariam. Deixa o pessoal passar, gente. Bom dia, bom dia. Não sei se vai caber todo mundo aqui. Não, vai você, filho. Vai lá você primeiro. Será que tá captando o áudio? Depois a gente vai fazer uma... A gente vai falar o que a menina falou lá que é legal tá registrado isso. É 09. Alguém tá vindo aí em final 09? Tó. Por favor. Oi? É padrão. 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 O pessoal fala que apartamento é pequeno, não cabe muita gente. Olha o tanto de gente dentro do apartamento. Esse aqui é 35. A diferença do seu é a janela. Só isso. Tirou a sacada? 32. É. Só a sacada. Só a sacada. Lembra que eu falei pra vocês do teto? Sim. É por esse motivo, porque lá na cobertura tem a parte hidráulica de receber água da chuva. E aí eles têm que cobrir pra ficar escondido. É só por isso que tem esse forro. Normalmente não entrega com forro. Tá? É aquele gesso, aquela textura rolada. Textura, né? Isso. Ó, o piso é igual, o laminado é igual. A nossa sala seria até a sacada. Isso. Aqui, ó, no de vocês, é a janela. Isso. Daqui pra cá é o apartamento. No caso, a nossa janela seria até a grade ali. Não. Aqui. Aqui. Aqui você vai ter uma parede fechando embaixo e aqui a janela. É desse jeito o apartamento. O nosso não vai ter essa moreta. Vai. Não. Normalmente entrega com moreta. Não sei. Normalmente entrega com moreta. Se tiver sem, beleza. Mas, normalmente entrega com moreta. Então, é uma particularidade desse. Quirei, agora só entrega enquanto ele já está em cima. Sim, algumas coisas mudaram. Isso. Uma coisa que é legal pra quem não estava lá embaixo, eles perguntaram se... Entrou uma moradora, né? Aí eles perguntaram se entregava no prazo. Ela falou, meu, a consultora entregou certinho no prazo. perguntou... É legal vocês saberem disso. Bem legal. É impecável, gente. É impecável. Graças a Deus. Eu estou na Plano, eu poderia estar em qualquer construtora. Qualquer construtora. minha profissão me permite. Mas eu sou exclusivo da Plano por isso. Eu garanto a entrega, entendeu? Você vai ver que aqui é uma parede com gesso gesso e pintado de branco. Então, é um gesso liso, pintado de branco. É um acabamento diferenciado. Uma coisa que eu gosto de mostrar é isso aqui, gente, ó. Esses detalhes aqui, ó, da parte elétrica. Bem identificada. você tem tudo organizadinho. Fica fácil de você saber das coisas. Outra coisa é isso aqui, ó, que eu gosto também de comentar. Não sei se vocês já repararam nos meus vídeos. Teoricamente, se eu abrir a porta com força, ó. Olha lá, olha lá o tanque. O que que tem? Tem um silicone. Todas as portas tem. Todas as portas. Vem já? Já vem. Isso é um apartamento novo. Ninguém nunca morou. Não tem dono aí nele ainda. Entendeu? Pode vir pra cá. Se quiser comprar, você comprar não, tá disponível. Se quiser comprar, ó, tá disponível. O que que vocês acharam? Opa, desculpa. Agora você sobe lá pra cobertura pra pegar a sensação deles quando eles chegaram no rooftop. Vai lá. Normalmente, gente, esses problemas mais grotescos que normalmente você vê por aí, você não vai ter. tipo piso quebrado, a pia quebrada, porque a construtora, ela vem, ela finaliza o apartamento, vem uma pessoa pra fazer uma vistoria, é... uma vistoria não é afina, mas é uma vistoria por cima. Ela vê todos os apartamentos, faz a vistoria. Aí o morador, antes de pegar a chave, normalmente ele faz a vistoria dele. Vistoria dele, o que que vocês vão ver? ver se isso aqui tá mal encaixado, aqui tá com água, normalmente não tem água mesmo. Vê se isso aqui tá, de repente, fora de esquadro, vê se isso aqui tá solto, vê se o azulejo tem alguma trinca, se tá arriscado, verificar se isso aqui tá fechando certinho. Vem cá, filho. Pessoal, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Cuidado. Entra aí, deixa eu fechar. Verifica, ó, se isso aqui, ó, tá com jogo, ó. Não tem jogo nenhum. O acabamento da porta é de primeira. Você vai ver, ó, tudo alinhado no esquadro. A porta tem barulho? Não, não. Não tem barulho. Então, isso daí são coisas básicas que você tem que olhar. Você tem que vir e falar, meu, do jeito que tem aqui, eu vou colocar as coisas pra funcionar. Não vai ter energia, mas a garantia se garante já. Não tem energia e não tem água normalmente. Porém, você pode, de repente, trazer uma garrafa d'água ou bolinha de gude e jogar no chuveiro pra ver aonde que a água vai. Teoricamente, aonde que a bolinha vai é aonde que a água iria. Olhar isso aqui, ó, pra ver se tá, ó, no esquadro, tudo certinho. Exato. Daí, quando você pegar o apartamento, você recebe. Você entende. Antes disso, você não consegue. Ó, aqui, ó, tá bem colado, bem colado. Ó, isso aqui, ó, era pra tá igual isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que dá pra ajustar. Mas também é ajuste, tá? Não tá quebrado. É só ajustar. Pede pro cara, de repente, na hora, o cara que tá acompanhando a pessoa, já vem aqui e já deixa no jeito. porta, porta, vê se a porta, vou colocar isso aqui fora, ó, vê se a porta tá travando, cadê a trava dela? É aqui, ó. Aberta, teoricamente, aqui, fechado, ó, tá fechado. Isso. A janela de vocês no apartamento tem o mesmo mecanismo. Ela abre, leva tudo pra lá, leva tudo pra cá, ou dá pra fazer um meio a meio assim. Na janela dá pra fazer assim, tá? Na janela de vocês. São detalhes que é bom vocês analisarem. Essas coisinhas, tá? São essas coisas que você vai ver. Ele já tem uma espuma. É, é normal, ele já tem uma espuma, mas é uma espuma colada. É por isso que ela não tem que ficar balançando nada, não. Beleza? Aqui não vai ter água mesmo, o banheiro sempre vai, infelizmente, como um... O cheiro é normal, por enquanto, depois que você entrar, já não vai ter mais mais cheiro. É isso, gente, os detalhes que vocês tem que olhar, tá? Tem exaustor, aqui já tem exaustor. Quando você acender a luz, ele já puxa. É. Oi? O forro do nosso vai vir assim? Não tem forro. Não tem forro. Esse aqui é o último andar, só por causa da parte de cima, a parte de hidráulica, eles colocaram esse forro. Na laje, normalmente é textura rolada. Aquela que eu mostrei pra vocês lá na... Tá bom? É isso, gente. É isso. Aqui, ó. A janela de vocês vai ser igual essa daqui. Aí, ó. Dos dois lados, ó. Você vê que é uma janela que, ó, pra lá e pra cá. Tá? Isso é legal. É que aqui, se você for pegar, aqui você vê que ela é uma subida. Se você olhar, tipo, aqueles... Tá alto porque ele é subida. O de vocês é plano. Entendeu? Então você vai ter uma diferença. É mais. É isso. O que é isso? Saiu? Ele era daqui, ó, então. Daqui, ó. Vou deixar aqui pra quando a pessoa mudar, arruma dupla face. Bora, filho. Ó. Aprenda comigo, tá? Não pode ficar apertando o botão de... de alerta do. Uh, é? Puxa aí, filho. Vê se eu vou abrir. Uh, é? Segura, segura, segura. Um vai segurando pro outro. Será que tá aberto aqui? Vamos torcer? Vamos torcer? Vamos torcer? Vai olhando por aqui que eu vou lá perguntar se vai abrir aqui ou não. Vai olhando aqui que eu vou descer lá. Olha a diferença. Esse aqui é aquele que tá zoado, né? Eu já volto, tá, gente? Pera aí. Vem te legal, né? Nesse calor que a gente tá. Ah, é? Eu acho que é igual. Não é? É. Mas eu tive o 100 nada a tempo, mas eu achei maior. É. Pera aí que eu já volto. Fala, galera. Tudo bem? Gerente Blade aqui na área. Eu vim falar pra vocês que nessa área que eu tava falando com o pessoal, eu tava explicando o quê? Não tava sendo possível entrar nesse empreendimento. Por motivo de que... de segurança, porque teve crianças essas que estavam fazendo, tava subindo lá na mesa do rooftop e tudo, e aí tava causando um risco de acidente. O que que a construtora fez? Fechou o rooftop dessa torre e além de fechar, ninguém tem acesso pra colocar câmeras, né? Aquela liberação por biometria. Então, está fechado nessa torre. Eu fui, falei com outra pessoa de outra torre, né? Conhecimento, relacionamento, e aí a gente vai pro próximo vídeo pra você acompanhar. acompanha aqui porque vai ser super legal. Você vai entender. Será que eles conseguiram ver o rooftop? Então, já aproveita, já curte, comenta, compartilha e manda pra geral. Esse aqui é o vídeo 1 e na sequência o vídeo 2. Eu sou o Blade, tamo junto e acompanha o próximo vídeo, hein? Até mais! Tchau!